Olá, amigos da Web! Neste domingo é Dia de Oscar, o maior evento da indústria cinematográfica. Nesta edição, a briga pelo principal prêmio da noite é entre os filmes Gravidade e 12 Anos de Escravidão. Os bolões de apostas dizem que Gravidade deve receber o maior número de estatuetas, mas não levará a de melhor filme. 12 Anos de Escravidão é o favorito de 2014, e deve levar ainda o Oscar de Melhor Roteiro Adaptado e Atriz Coadjuvante para Lupita Nyong'o. Enquanto 12 Anos promete se contentar com três estatuetas, Gravidade arrebatará as categorias técnicas, como fotografia, edição, mixagem de som, trilha sonora, efeitos visuais e edição de som, além de Melhor Diretor para Alfonso Cuarón. O ator do ano para Academia deve ser Matthew McConaughey, pelo fantástico desempenho em Clube de Compras Dallas. O companheiro de cena do ator, Jared Leto, é o mais contado para faturar o prêmio de ator coadjuvante. A atuação de Cate Blanchett no mais recente filme de Woody Allen, Blue Jasmine, é abarbada na categoria de Melhor Atriz. A produção de David O. Russell, indicada a 10 Oscars, pode roubar a cena. Trapaça é mais forte em figurino e design de produção. A queridinha do momento, a atriz Jennifer Lawrence, ameaça na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante. Entre as animações, o destaque é Frozen, uma aventura congelante, que deve ganhar também como canção original. Essas são as apostas do Diário Popular para as principais categorias do Oscar 2014. Fique ligado na premiação, a partir das 8h30 da noite deste domingo, no canal TNT. TNT 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 TNT